Vamos lá Davi, lugar bonito aqui, passear com o Davi um pouco, né Davi, aproveitar o dia com o Davi Apoiozinho ali para dar o grau Vem aqui, vem no carro, vem para cá, passe esse lado e você deve vir no carro As vaquinhas ali, as vaquinhas, vai na frente E aí pessoal, é para se inscrever no canal? Você não vai se inscrever no canal, ou até como vai se inscrever Tá certo